Iniciamos mais um programa Unsere Família aqui na Vale TV. Temos a alegria de ter você conosco acompanhando esses episódios que contam a história de famílias, de instituições, de pessoas que muito colaboraram para as bases e o desenvolvimento da nossa sociedade. Temos a alegria de ter conosco hoje nosso amigo Udo Sarlé, filho da professora Erika Sarlé e do professor Ernest Sarlé, servidor público aqui de Novo Hamburgo, que vem nos contar mais sobre a história do seu pai, que foi professor, que atuou em diversas áreas e que foi secretário de educação da cidade de Novo Hamburgo. Udo? Oi. Bom, primeiro é uma satisfação. Voltar ao programa, já fizemos um ou dois, né? É sempre uma satisfação. Hoje, em especial, vou contar um pouquinho a história do meu pai. Udo, eu te disse aqui, antes das câmeras, antes de a gente iniciar a gravação, de fato, como é recorrente em muitas visitas que eu faço em Novo Hamburgo, as pessoas lembrarem do teu pai e também do Largo Burão, mas ao mesmo tempo sempre, né? Dessa pessoa que, do seu jeito, foi um grande educador, foi um grande mestre, que tinha algumas, além da percepção de mundo, da educação e da sociedade e da sua contribuição para a sociedade, de diálogo e de trabalho, né? Tanto da teoria quanto da prática. Então, já que a gente inicia, né? Primeiro, assim, a gente sabe que o professor Salé escolheu o Novo Hamburgo para viver, né? Teve aqui uma história muito grande, mas lá atrás, né? Belga, católico, né? Passou pela guerra, um período também muito difícil, teve uma grande formação até chegar aqui, que você contasse um pouco, né? Um pouco da história, você já contou, né? Um outro episódio, mas da história da família, mas não tanto Salé como lá, um estudante, uma pessoa que teve que lutar nesse período tão difícil e que veio para cá. Bom, enfim, o pai nasceu em 1932, né? E ele passou a Segunda Guerra Mundial, ele nasceu na Antwerpen, na Bélgica, na Paira Belga, e nasceu lá, a família, em si, Sardé, ela vem de uma cidadezinha bem pequenininha, um pouco mais a sul, mais na Flândia, né? Que a Bélgica é dividida basicamente na Flândia, que é a parte norte, e na Valônia, na parte sul, lá. E, enfim, primeiro foi a questão da guerra em si, né? Antwerpen como capital também foi uma, foi atingida durante a guerra, né? Tinha, tanto primeiramente pelos alemães, a invasão dos alemães na Bélgica, e depois a recuperação através dos exércitos americanos e coisas. Mas tem uma coisa muito legal, assim, o pai estudou no liceu, né? Lá tinha disciplinas, era uma educação muito mais cristã na Europa, né? Como disse, o pai era católico na época, então tinha toda uma rigidez em cima da família em si. Mas lá no liceu ele aprendeu línguas que vieram a contribuir bastante, né? Além de uma boa base de filosofia, né? Aprendeu o grego, aprendeu o latim, né? Ele era relativamente fluente nessas, nessas, mais latindo que em grego, né? Mas que deram toda uma base, né? Pra ele. Eles ficaram durante toda a guerra na Bélgica, né? Em 1947 eles emigraram para o Brasil, casualmente no mesmo ano que minha mãe emigrou para o Brasil que veio da Alemanha. E ele emigrou com a família? Com a família, tá? Então, o pai ainda era novo, né? Deixa eu ver, 47, 15 anos de idade, né? Viveu, sim, os horrores da guerra, bombardeios, e aí tem até uma história muito interessante que ele gostava de contar que o pai sempre estava de gravata, né? Onde ele estava, sempre estava de gravata, né? Lembro até como diretor da fundação, tinha jogos de futebol que ele apitava como juiz, entre os alunos lá, que ele apitava os jogos de gravata, né? Sempre na elegância. E isso tem um significado bastante grande, porque durante a guerra, em um dos bombardeios, eles foram para o porão, assim, onde eles moravam, que era o abrigo, e ele na pressa pega alguma coisa, o pai, a única coisa que ele pegou foi a gravata dele, e ele foi para o porão. E isso depois virou uma brincadeira, porque depois até os vizinhos, está todo mundo lá no porão, depois o bombardeio diz, bom, pelo menos agora nós temos alguém que vai estar elegante para nos representar, cara, ou seja, perante as autoridades para a gente, porque o pai estava de gravata. Então, isso foi significativo para o pai, e o pai sempre estava de gravata, né? Inclusive, domingos, em casa, muitas vezes, estava de gravata, né? Mas, enfim, então ele teve essa educação bastante quis, em 1947 eles vieram para o Brasil, vieram para o Rio Grande do Sul, e foram morar no interior de Santa Rosa, interior, interior mesmo. Também é, imagina, lá da Europa. É, na Santa Rosa. E lá foi interessante, porque eles ficaram bem na colônia, e afastados da cidade de Santa Rosa, né? A minha avó, a mãe do pai, ela tinha alguns problemas de saúde, e aí o pai disse que às vezes até caçava, determinar caçava para ter proteína, porque eles vieram muito pobres para cá. E aí o pai viu uma oportunidade, lá no convento em Santa Rosa, em começar a dar aulas. Por quê? Porque ele já, ele não era professor, ele não era professor, muito jovem ainda, né? Imagina, 15, 16 anos. Ele começou a dar aulas de latim, principalmente porque era uma... Uma classe latim, né? Exatamente. E ainda pelo fato de ser católico. Bom, enfim, começou a dar aulas lá. Mas teve uma coisa interessante, assim, que durante o período, depois que os americanos ocuparam a Bélgica, o pai também, ele fez o papel lá de estafeta, vamos dizer, de soldados americanos, onde ele aprendeu o inglês. Tem que lembrar que a Bélgica também já falava duas línguas. Falava o flamengo, né? Que é um derivado holandês, vamos dizer assim, é praticamente holandês. O francês, que é língua oficial também na Bélgica, né? Alemão, um pouco, né? Alemão, um pouco, mas não tanto na região onde o pai morava, né? Então, alemão também é nível oficial na Bélgica, né? E aí, ainda, além do latim e grego, ainda começou a acrescentar o inglês, né? E lá, a moeda corrente era cigarro durante a guerra. Mas então, o pai chegou a voltar na guerra ou passou... Não, ele passou por momentos muito difíceis, porque o pai era muito novo, né? E ele contava que ele perdeu, assim, colegas de aula durante a guerra, foram atingidos durante... Durante... Bombardeios. Bombardeios, invasão dos alemães na guerra, né? Quer dizer, e uma das coisas que a gente também tem que sempre se lembrar que depois dos bombardeios, a população não era obrigada, mas uma das coisas muito interessantes era recolher metal para entregar, porque esse metal passava a ser moeda corrente para tu ganhar vale para alimentação, para vestimento, isso eu até contei na história da mãe, isso era muito mais... Na Alemanha foi isso, foi muito mais forte. Mas imagina o próprio horror de sair, vamos dizer, de um abrigo e ver a casa, a cidade toda destruída no bombardeio e, obviamente, também ver as pessoas que pereceram nesses zanarques, né? Então, marcou muito o pai. E eles passaram muita forma. Mas, enfim, aí ele vem para Santa Rosa, começa a dar aula lá no convento, né? E aí, chegou um determinado momento em que ele resolve, então, montar um curso de inglês. E esse curso de inglês ele vem montar aqui em Porto Alegre, na rua dos András, na rua da praia. E aí ele começou lá... A aula particular? É, ele montou uma espécie de um cursinho preparatório, né? Assim, lá. Foi aí que ele conheceu a minha mãe. Porque a minha mãe, ela trabalhava na concessionária da Ford e era obrigatório saber inglês. E ela foi procurar esse curso, lá. E ela foi fazer o curso com o meu pai, aí se conheceram e aí começaram a namorar. Não é tão incomum o caso de professores que estão namorando e cansando. Aí o professor Schmele ficou sabendo do pai, se precisava de um professor. Schmele estava à frente da Fundação Evangelica. É, ele estava à frente da Fundação Evangelica. Então, se precisava de um professor. E o pai, vamos dizer assim, atingia toda essa necessidade. Com vários idiomas. É, latim, francês e inglês. Então, era tudo que... Que a Fundação precisava. Que a Fundação precisava. E passou a dar aula na Fundação Evangelica, para as meninas. E depois no binorama também para os meninos. Os meninos estudavam o binorama. Sim, ainda viveu essa época da... Dessa dividida. Era dividida. Era dividida. E aí o Schmele convidou. O pai começou a dar aula lá. A mãe também começou, assim, a carreira de professor de alemão, né? E de cuidar da biblioteca. E cuidar um pouco das internas. Aquela coisa. Mas teu pai também teve outras atividades ali dentro da Fundação. Teve na direção. Sim. É. Aí ele ficou na docente, efetivamente, como professor até 74. E aí o Schmele ficou muitos anos. Eu acho que 30 anos. Como diretor, 20 ou 30 anos. Não sei quantos anos. E aí chegou o momento em que ele não quis mais. E aí, então, o pai foi escolhido dos professores para assumir a Fundação Evangélica. O diretor da Fundação Evangélica. Que depois, depois, incluou também o binorama em Oswaldo Cruz. Então, instituição evangélica, essas três unidades. Aí o pai veio a ser o diretor geral. Além disso, ele dava aula na Fevalho também. Ele era o diretor da Faculdade de Educação na Fevalho. Ele dava aula de Filosofia, uma coisa de Psicologia também. Sim, até no início da Fevalho. É, bem no início da Fevalho. E aí, bom... Tinha se tornado luterano já? É, isso foi interessante. Porque antes de casar, o pai fez essa opção. Por se tornar luterano. E aí ele foi secretário-geral da Igreja Evangélica no Brasil. Ele fez essa opção. Quer dizer, ele não passou a ser luterano em função do casamento. Apesar de minha mãe ser luterana. Mas ele já era luterano. Ele optou. Ele se tornou luterano antes do casamento. E ele foi secretário-geral? Isso é uma informação. É, secretário-geral da... Da ECLB. Da ECLB no Brasil. Claro. E a ECLB tem a sede em Porto Alegre. E isso daí, aí ele foi secretário-geral e também começou lá na fundação, começou já antes, né? Com a escola de líderes da Igreja Evangélica, onde ele sempre estava à frente, né? E aí, como diretor, tá? Eu sempre, eu me lembro, porque eu e meu irmão, a gente já estudou na fundação evangélica, Dorama, na fundação evangélica, né? E aí, o meu irmão, de 74 até o final, quando ele se formou na fundação evangélica, no segundo grau, ele, o pai era diretor. Eu ainda peguei um ano depois que ele saiu. O pai saiu, deixa eu ver se foi, 82 o pai saiu da fundação, como diretor lá. E aí ele veio a ser secretário de educação, a convite do Atarico Foscaria. Quer dizer, eu fiquei mais um ano antes, já era a professora Alexandre. E diz que ele separava bem, né? O do filho, na escola, é o aluno, e ele era o diretor. Sim, sim, separava. E aí tem um episódio muito legal, que uma vez eu disse para uma professora, professora Célia Doris Becker, uma querida professora, um dia eu dei uma de engraçadinha, de sabe com quem tu tá falando? E ela disse pra mim, não, mas eu sei com quem irás falar. E aí eu fui para a sala do diretor, onde eu queria começar a história, pois é, pai, estou vendo o pai, porque estou vendo o diretor da fundação, é o professor Sarlander. É. E aí eu fui suspenso pelo meu pai. Levou uma bronca na escola, em casa? Sim, depois cheguei em casa, tive que contar toda a história de novo, porque daí ele fez o papel de pai, tive que contar tudo. Onde ele mandou um bilhete para meu pai. E ele mesmo fez uma série de observações para o diretor. Eu tive que, depois do dia de suspensão, entregar para o diretor. E aí eu entreguei, cheguei lá, o professor Sarlander com a Célia, trouxe o bilhete, sim. Ele foi muito bem, entendeu? Aí ele bateu na ciência, assim, vai para a aula, então aprendeu alguma coisa, então eu aprendi. E esse era o pai. O pai era realmente muito rígido. Não é aquela rigidez de brabo, mas era a coisa assim, fazer a coisa certa. Isso, tanto para mim, como para o meu irmão, a gente é muito grato, assim, por essa parte de disciplina, porque isso nos fez como pessoas, né? Isso nos fez como pessoas, né? Então, meu irmão e a minha... Sim, do educador. É, exatamente, do educador. Também tem uma questão, assim, ou várias, né? Que permeiam o trabalho dele à frente da Secretaria de Educação de Novo Burgo, que realmente, assim, uma pessoa muito atuante, de procurar saber, de conhecer e de também um pouco, de mexer, assim, a ponto, tinha o programa, inclusive, do Aipim ao computador, né? Sim, sim. Se eu pudesse contar também um pouco dessa vivência que as pessoas, do que ele falava também, desse período à frente da Secretaria de Educação. É, o pai, assim, o pai realmente, ele tinha uma coisa assim, ele era um visionário, né? Ele tinha uma visão, assim, macro das questões de educação. Já lá na Fundação Evangelho, ele começou com todo aquele programa da UMEP, da pré-escola, né? E depois foi levando adiante isso, né? Então, o pai tinha essa visão, assim, da importância da pré-escola, apesar de que a pré-escola, a gente tem que se lembrar que ela não estava só a coordenação efetiva da Secretaria de Educação, porque ainda existiam as creches, né? Que estavam na Secretaria de Saúde e Assistência Social. Depois, se vieram, muito tempo depois, para a educação, né? Onde começaram a se estabelecer como escolas de educação infantil, efetivamente, mas, assim, as oportunidades, me lembro, assim, bom, a questão de cultura, lá, da cultura gaúcha, inclusive, tanto é que meu pai depois foi agraçado como gaúcho honorário, pela... Pelo movimento tradicionalista. É, e pela RBS, né? Foi reconhecido, assim, os esforços dele em função da cultura gaúcha, né? Então, se tinha o grupo folclórico ativo da Secretaria, né? Tinha os corais, o judô, a ginástica olímpica, né? Eu me lembro que durante um período em que as piscinas não eram tão ocupadas, tanto na sociedade de ginástica como na sociedade de aliança, conseguiu fazer, vamos dizer assim, uma parceria com essas duas secretarias, e as crianças tiveram aula de natação, tivemos até crianças que foram campeãs, assim, brasileiras, salvo ornamentais, né? Crianças que vieram exatamente de escolas onde talvez elas nunca tivessem tido essa oportunidade, né? E lá em 84, ele começou com a história do computador. Imagina, em 84, quem é que tinha computador em casa? Ninguém tinha computador em casa. E efetivamente iniciamos o trabalho. Eu acabei, então, também fazendo concurso público para professor de informática, né? Eu passei em 86, fui admitido como professor de informática educacional, né? E isso também é um pouco interessante, porque o secretário de educação era meu pai também, e ele fazia essa separação de uma forma muito clara, né? Eu era o Udo professor, servidor, né? E tinha um Udo que ainda estava morando com ele, sim, o Udo filho, né? Mas todo esse programa do computador, né? Isso foi uma coisa muito interessante. E a história do aipim, né? Porque o aipim é muito significativo. Tu planta em qualquer lugar, né? Vida alimenta, isso, isso. A necessidade do pai, isso tinha um vínculo com a necessidade que o pai passou lá em Santa Rosa. Nós vivemos muito pobres e aipim também era uma forma simples de se cultivar alguma coisa, né? Que não precisa tantos cuidados, assim, em termos de par. E depois, como diretor da Fundação Evangelica, ele adquiriu um sítio, lá na Baixada 48, lá em Imboti, aonde se plantava aipim, e eu me lembro que os alunos iam lá, colhiam o aipim, e o excedente desse aipim, eu me lembro que eu ia, como aluno da Fundação, destruir nas escolas, nas creches na época, no Lar da Menina, onde hoje é a Secretaria de Educação, a gente levava o excedente aipim. Porque a gente tinha mais condições. É, pra escolas, eu me lembro que a gente levou lá, a escola era veríssima, no Alto Pomo, então a gente ia com a comida da Fundação, era aquela festa, distribuía as caixas de aipim, né? Então, iam os alunos e eu fazia isso. E isso depois, lá no Horto Florestal, ali na frente do Mundo Novo, se plantava aipim, exatamente, também, pra que esse aipim fosse incorporado dentro da merenda escolar. Já é, já. Então, daí que surgiu esse programa do aipim, é um computador, que é, desde a coisa mais básica, a alimentação, da coisa mais simples, né, que é o plantio do aipim, em todos os programas de educação que eu tinha desenvolvido, os programas dentro da Secretaria de Educação, até chegar, até culminar no computador, né? E que, durante uma época, as pessoas não me entendiam, né? Por que esse teste para computador, para crianças da rede municipal, aonde muitas escolas privadas aí não tinha. E nós começamos lá com um programa, através do conteúdo, na época, com a Itautec, né? E se conseguiu, através da linguagem, logo se formava várias crianças. E aí se abriu cursos para a comunidade, acabam muitos cursos para a comunidade. E me lembro até que eu tive uma aluna, na época, em curso noturno, que era aberta e gratuito para a comunidade, uma senhora com 83 anos, né? Veio isso na década de 80, ela buscou, né, com uma alternativa. Isso foi muito bacana, foi um período muito, muito bacana. Também tinha aulas por noturno lá no Kefras, também dei aula lá, uma época. Mas era uma coisa, assim, fantástica, nessa visão macro de tudo que tinha que ser atendido em termos de educação. E aí o pai ficou como secretário de educação, até o início da década de 90. Onde, então, ele foi convidado pelo seu mestre de Paulo para ir para a Azaleia. E aí também prestou um trabalho na parte privada. Exatamente, na parte privada, onde, então, ele ficou responsável por toda a parte de formação e educação dos colaboradores lá da Azaleia. Então, você tinha desde programas de alfabetização, também a educação infantil, a creche para os filhos e funcionários, até a formação nível superior, fora toda a parte dos recursos humanos de melhoria da relação entre os colaboradores dentro da empresa. Então, se investia muito forte em educação. O seu mestre tinha essa visão, né, tinha uma frase que ele dizia, tem gente atrás da máquina, né. Então, tinha essa preocupação em que os colaboradores também da Azaleia, eles não ficassem só naquela coisa de ir para a fábrica, para trabalhar, mas que tivessem a oportunidade de estudar e melhorar a vida. E aí o teu pai também ficou muito tempo, deu uma grande contribuição. Lá ele ficou até o final da vida. Lá ele ficou até, depois, com as limitações de saúde dele, ele já não vinha mais tanto para lá, mas ele ficou até o último momento como colaborador lá da Azaleia. Desse contar também um pouco desse mestre que tinha toda a teoria, mas que colocava em prática, né, que sempre quando precisava era um exemplo, assim, da prática para as pessoas. É, veja só, eu acho que isso tem muito com a questão da própria liderança, né. A liderança e o respeito a gente conquista, a gente não impõe, né. Então, a melhor forma é pelo exemplo, e isso eu aprendi muito bem dele, né. E isso também me direcionou toda a vida. Então, assim, fazer pelo exemplo. Então, o pai era muito, assim, de ir ao encontro de necessidades como essas, de pegar, de demonstrar essa parte muito humana. O pai era uma pessoa muito humana, muito preocupada com as pessoas, né. Às vezes, bravo, estressado, mas era pura preocupação, né. Assim como o pai era muito rígido com nós, não, ele tinha a rigidez, mas a rigidez necessária, porque eu sou muito grato. Por exemplo, uma das coisas que o pai sempre, ele não admitia que a gente falasse português em casa. E eu sou muito grato. Nossa, eu hoje falo e leio e escrevo alemão. Não leio bem, mas não escrevo tão bem assim, né. Mas eu falo alemão, agora, ano passado, na Alemanha, fui dar uma palestra e falei durante duas horas e meia para alunos alemães. Quer dizer, assim, exige um vocabulário e eu falo bem alemão. E ninguém me reconhece como estrangeiro na Alemanha. Então, essa rigidez, vamos dizer assim, que às vezes, quando a gente é jovem, quer só falar mais português em casa? Não, ele dizia, sou hausel, vettortikus, pra mim. E a gente falava. E depois, até depois de casado, eu e meu irmão, a gente, quando estava só a família, pai e mãe, a gente falava alemão lá. E até achava um pouco de falta de respeito falar português com a mãe. Sim. Udo, a gente agradece a tua participação. O tempo já passa rápido. E poder estar aqui conosco e poder falar sobre teu pai ao mesmo tempo. Mas nós sempre lembramos do grande educador, do diretor, de quanto ele contribuiu para toda a nossa comunidade. É, Felipe. Fora do... Eu vou te dizer assim, tanto eu como meu irmão, a gente fica muito feliz. Porque a sociedade, tantos anos já passaram, desde o falecimento do pai, e o pai ainda é reconhecido e lembrado como grande educador. E isso deixa a gente, nossa, muito, muito, muito feliz. E sim, o meu pai é merecedor de ser reconhecido. Foi um belo educador. Exato. Meu cara, então, reforçando, e também, naturalmente, é um ato assim, de quando a gente lembra e reconhece os esforços dele, de gratidão ao trabalho dele, a ele. Então, obrigado você, Udo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, no nosso programa Unsere Família. E até o próximo episódio. 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 E até o próximo episódio.